Salve, salve rapaziada, é Merson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, olha só, depois que a gente instala o MicroTik em uma máquina virtual, costuma dar alguns problemas de acesso. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para resolver isso. Estou instalando, eu instalei o MicroTik aqui, utilizando o VirtualBox. E eu tenho aqui o Inbox, o Inbox nada mais é do que o aplicativo que a gente usa para poder acessar o MicroTik. Tudo bem até aí né galera? Eu vou clicar aqui, nesses três pontinhos, onde ele vai fazer o que? Ele vai localizar, ele vai procurar o MicroTik na rede para ver se ele consegue acessar. Olha só, ele conseguiu aparecer aqui, só que não tem só esse MicroTik na rede. Então meio que ele está fazendo um bloqueio aqui, tá? O que eu faço para resolver? Você vai vir aqui no seu ícone de rede, ou aqui né? Abrir a central de... deixa eu ver, central... Abrir a central de rede de compartilhamento, aqui. Está vendo que tem essa interface VirtualBox, Host Only Network, somente o Host VirtualBox. Eu vou desativar essa opção. Ao desativar essa opção, se eu clicar aqui novamente, está vendo que já liberou, bem mais rápido né? Liberou aqui o meu MicroTik que eu utilizo aqui né? E esse aqui é o mesmo Mac do MicroTik desse outro aqui. Então está vendo aqui a versão do sistema, que é a 5.20. Plataforma x86, que é para PC né? Endereço IP, aqui é o endereço IPv6 e aqui está 00. Então eu não tenho o endereço IP configurado. Para mim acessar ele, eu vou acessar via endereço Mac. Depois eu vou ativar essa opção de IPv6 dentro do equipamento tá? Vou clicar aqui, vou tirar aqui minha senha e vou deixar o usuário admin e mandar conectar. Vamos aguardar e ele vai se conectar ao sistema RouterOS que a gente acabou de instalar aí na videoaula passada. Ele me deu um erro porque eu mexi aqui o VirtualBox. Vamos aguardar, sem mexer em nada, para eu poder ler e carregar as informações necessárias, sem ter algum tipo de perca de pacote, alguma coisa assim né? Perda de pacote, perca não, perda de pacote. Bom galera, aqui ele, quando a gente instala o sistema Microtech em um servidor, o que acontece? Ele tem que ser ativado. Se eu não ativar ele durante 24 horas, eu vou perder essa instalação. Aí eu preciso reinstalar de novo tá? Então eu vou clicar em OK e tá aí. O primeiro acesso ao Microtech foi feito aí, de jeito fácil e simples. Lembrando que a gente tá trabalhando com a máquina virtual. Então se eu vir interface, só tem a placa de rede que eu ativei lá na máquina virtual que eu criei. Nessas aí vocês lembram né? Então, por enquanto é isso né? Quis mostrar pra vocês como a gente faz pra resolver esse acesso aí né? Caso alguém tá seguindo aí e venha a ter esse probleminha né? Então é isso que vocês precisam fazer, ok? Bom pessoal, por aqui, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo. Compartilhe, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!